O Ministério Público ofereceu denúncia contra 18 pessoas no caso do roubo cinematográfico a empresa de valores protege O MP cita na ação que 15 pessoas praticaram crimes de latrocínio consumado, dois latrocínios tentados, incêndio e explosão Outras três pessoas foram denunciadas pelos mesmos crimes, além de associação criminosa De todos os denunciados, 14 já estão presos preventivamente O SBT Interior teve acesso em primeira mão às fotos de seis suspeitos de participação no mega-assalto à Protege em outubro do ano passado A quadrilha fortemente armada fechou avenidas e uma rodovia com caminhões Impediu a saída de PMs do quartel e explodiu a sede da Protege O valor oficial roubado pelos bandidos foi de 10 milhões de reais O policial civil André Luiz Ferro da Silva, que estava paisana, foi morto ao verificar o que estava acontecendo no local